Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andréia, bem-vinda aqui no Cantinho da Déia. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu sofá novo, graças a Deus, comprei meu sofá novo. E tô muito feliz, né, por essa mais uma conquista, né, eu falo que esse ano foi um ano de metas e graças a Deus a gente realizou aí o que a gente tinha pedido ao Senhor primeiramente e ele tem nos concedido, né, essa honra, né, de a gente comprar. E aí a gente comprou, porque o nosso sofá tava muito velhinho, já tinha oito anos, sete a oito anos, né, e aí a gente comprou o sofá novo e eu quero mostrar pra vocês, compartilhar com vocês essa alegria e felicidade também minha e creio, né, que você também tem coisas boas aí que você fez esse ano, né, que você tem que agradecer o Senhor, né. E é isso, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bem? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, gente, tá? É você que tá aqui, obrigada, é você que vai chegando, seja bem-vindo, inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Olha, gente, meu sofá tá mesmo precisando de outro, tá vendo? Tá, tá uma coisinha assim mesmo, muito ruimzinho, eu tenho oito anos esse sofá, comprei, olha, aqui tá mesmo, sabe, pedindo mesmo outro, né, o sofázinho tá mesmo ruim, né, que isso aqui é um negócio de cola, tá vendo? Mas ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, que agora já deu, né, já, já, já ajudou muito, velho. E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês o meu novo sofá, né, Deus me abençoou e eu, a gente, né, pude comprar, né, graças a Deus, um sofázinho novo aqui pra colocar na sala, né. E aí, eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o meu sofázinho velho, né, que me ajudou muito, tá vendo? Tem uns, uns desfoladinhos ali, atrás, como eu já mostrei pra vocês, e aqui no braço também. E agora vocês vão ver o novo, gente, tá lindo, é maravilhoso, quer dizer, tá lindo, não, ele é bonito, né, outro sofá que eu comprei, graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom, gente, todo o tempo, todo o tempo do Senhor, né. Minha salinha, gente, é pequenina, tá vendo? Comprei esse jarro aqui pra colocar essas orquídeas, ali tem outro jarro, ai meu Deus, tá pura planta aqui. Aqui é um rackzinho, também, um móvelzinho pra colocar, na verdade, coloca televisão, mas meu esposo pendurou a televisão, então tá na parede. E aqui são os aparelhos da internet. Aqui vai entrar a minha árvore de Natal, entendeu? Aqui tem a cortina, a porta, pra varandinha, depois aqui no canto tem uma oficina aqui de moto, de motoca. Do Vitor, o urso. Passamos aqui, tem a mesa, mesa de jantar, mas essa mesa aqui, gente, na verdade, ela é pra colocar as coisas, porque a gente só usa ela mesmo no Natal e Ano Novo, aniversário. Senão ela vai enchendo de coisa, aqui ela tá muito cheia, porque fiz compra de Natal, compra de Natal não, comprei chocolate, tá, gente? Pra dar de prenda, tem as coisas da árvore de Natal que tá aqui, e é isso. Que é o cantinho aqui da sala, nossa. Aqui vai entrar um sofazinho novo. Gente, olha só como tá lindo. Aonde a gente senta, tá vendo? Tão todo arrebentado, tá? Tá mesmo pra trocar, gente. Na verdade, eu sou muito difícil em trocar móvel. Eu troco aquilo que eu já não tenho, aquilo que eu não tenho, né? Aquilo que eu tenho, eu vou aguentando, vou aguentando, e pra frente a gente troca. Mas o sofá chegou no limite, e agora a gente vai trocar ele, né? É, entulho pra todo lado, gente. Tudo que a gente tem, né, faz um volume, um entulho, parece que... Ai, meu Deus, mas é isso. Tá aqui esse sofazinho, e vou mostrar pra vocês o novo, gente. Muito lindo. Deixa aqui no comentário se vocês gostaram, tá bem? Da escolha. Gente, olha só o sofá que eu comprei. Gente, eu tô tão feliz, o senhor tão bom, tão bom. Eu sempre falo que nosso Deus, ele prospera na nossa vida, né? E esse é o sofá que o senhor me deu, né? Um sofá bom, confortável, né? O outro também era bom, mas ele pronto, já tava muito velhinho, igual eu falei. E tô muito feliz, muito mesmo, por essa conquista, né? E por outras conquistas que o senhor tem abençoado, e creio que você também, né? Porque é tão bom, né, quando a gente conquista algo que a gente precisa, né? Ainda mais quando a gente precisa, a gente tava necessitando mesmo de um sofá cair em casa. Tava muito ruinzinho aquele, né? Fazendo até vergonha, mas esse... Não, graças a Deus, conseguimos comprar. E agradecer a Deus, né? Porque o senhor tem nos concedido bênção, né? E com o trabalho, com o nosso suor, mas o senhor honra, né? Graças a Deus. E é isso, gente, tô muito feliz com esse sofá aqui. Ele é maravilhoso, ele é clarinho, né? Porque eu tava joadinho, cor escura, que o meu também que tava aqui era bem escuro. Então, esse é clarinho. Vou comprar as mofadas, vou comprar um tapete. Depois eu quero deixar tudo bonitinho aí pro Natal, né? Pra minha família, pra mim, pra todos, né? Ficou muito bonito, né, gente? Espero que vocês gostem, tá bem? Gente, vocês lembram, né, dessa mesa? Olha, tá tudo já nos devidos lugares, né? Claro, pra combinar aqui com o meu sofá. Já tirei tudo da mesa. Já coloquei no lugar, já aguardei, a mesa tá livre. Comprei também o meu tapete, que tanto queria. Já tinha já aí um bom tempo que eu tava sem tapete. Né, o sofá, como vocês já sabem. Hoje também a gente comprou essas três mofadinhas. Eu e a minha filha. É lindinha, combinou também, né, com o tapete. Tá vendo? Vocês gostaram, gente? Escreve aí. E sumindo, gente, eu tô muito feliz por essa conquista. Gratidão ao Senhor, né, porque o Senhor nos concedeu essa vitória, né? Pra muitos, né, talvez eu só falo. Pra mim é uma vitória, porque só eu sei o tamanho da minha bênção. Né, e é isso. Gente, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E deixa like e comentário, tá bem? Do que você conquistou esse ano, o que você vai conquistar. Tá bem? Beijinho, coraçãozinho.